Conheça a filosofia de uma empresa de sucesso. Aqui nós trabalhamos duro para tornar sua vida cada vez mais complicada. Não poupamos investimentos para que você tenha cada vez mais problemas. São milhões por ano em pesquisa para que a gente tenha certeza de estar oferecendo sempre o pior para você. É isso mesmo, nós queremos o pior para você. Para que facilitar, se dá para dificultar. Este é o nosso lema. Não vá para o inferno, nós levamos ele até você. Zero? Moleza. Está fácil. Recusar! Não, 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 ainda está muito fácil. Nossos clientes querem mais complicado, mais difícil, mais complexo, mais irritante. O cão chupando manga. Essa é a nossa filosofia. Não é mole não, hein? Nós somos o seu pior pesadelo. O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora É Nintendo 1 Mata.